Esta foi a sétima edição do prêmio Faz Diferença, oferecido pelo jornal O Globo, em forma de homenagem aos brasileiros que mais se destacaram em 2009 e que contribuíram por meio do trabalho, de iniciativas e de exemplos para transformar o Brasil em um país melhor. São 16 categorias. O presidente em exercício, José Alencar, foi contemplado na categoria País, depois de ser escolhido por um júri formado por profissionais de diversas editorias do jornal O Globo, por voto popular e pelos vencedores de anos anteriores. Em entrevista coletiva, o presidente em exercício comentou a decisão do Comitê de Política Monetária, o COPOM, de manter a taxa básica de juros em 8,75%. Segundo Alencar, a iniciativa de não aumentar a taxa ajuda na continuidade do crescimento econômico do país. A manutenção da taxa, eu acho que foi prudente. O COPOM tomou a decisão de manter 8,75%, eu acho que foi uma decisão prudente. Agora, as taxas brasileiras, do ponto de vista real, são as mais elevadas do mundo. E em alguns casos, várias vezes superior. E o país hoje é um país de primeiro mundo, especialmente depois que o nosso presidente Lula levou o nome do Brasil a todos os rincões, desde o Extremo Oriente, o Leste Europeu, a Europa Ocidental, a África, a América. A gente viaja a ver o prestígio do Brasil hoje. Então, o Brasil é um país de primeiro mundo. E as taxas de juros aqui devem ser compatíveis com as taxas praticadas no primeiro mundo.